ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus, sem ônibus, cerca de 800 mil usuários do transporte coletivo são prejudicados por paralisação dos rodoviários. Hoje mesmo a direção do sindicato já ajuizou uma ação na justiça pedindo bloqueio das contas dos empresários. Mais de 90% da frota foi recolhida às garagens. Trabalhadores garantem que só devem voltar às ruas depois do pagamento do 13º salário. Casa desaba na zona leste da capital durante a chuva. Pai, filha e um cachorro estavam na residência na hora do desastre. Bandidos invadem Secretaria Municipal de Infraestrutura e arrombam o caixa eletrônico. Um funcionário foi feito refém. E mais dois secretários de Estado e quatro dirigentes de órgãos estaduais são anunciados pelo governador eleito, Wilson Lima. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa tarde. A greve dos rodoviários que começou no fim da tarde de ontem foi mantida durante toda esta sexta-feira. Nas paradas de ônibus a população foi pega de surpresa. Os trabalhadores exigem o pagamento do 13º salário. Nas zonas norte e leste da capital, terminais e paradas, assim, quase todos os 1.300 ônibus da frota foram recolhidos às garagens. Os passageiros esperaram por horas. Essa técnica de enfermagem, grávida, chegou ao T5 no São José às 11 da manhã. Passava das duas da tarde e o ônibus, nada. Agora eu vou ter que esperar outro, para mim, para o Santo Agostinho, que os motoristas falaram que não tem ônibus. Perdeu o trabalho? Perdi. Esse motorista reivindicava os direitos dele no terminal. Tem ônibus, você não tem dinheiro, tem décimo, não tem bola, como é que vai ter ônibus? A autônoma Suellen voltou a pé para casa. Agora eu vou ter que ir a pé e ir longe, porque eu não tenho dinheiro, só tinha eu dar passagem para eu vir para cá. E é isso. A população foi pega de surpresa. Muitos não sabiam da paralisação. Os rodoviários exigem décimo terceiro salário e um vale adiantamento. A categoria transporta aí por dia, faixa de 700 mil usuários por dia. É recolhido esse dinheiro para as empresas. Chega final do ano. No dia do décimo, a categoria contando com esse décimo, a gente não tem dinheiro. No auge da paralisação, mais de 8 mil trabalhadores do sistema cruzaram os braços. 229 linhas ficaram sem atendimento. Na empresa Açaí, os trabalhadores fizeram questão de ficar em frente ao local, com os ônibus estacionados em forma de protesto. Só tenho a dizer que, desde o dia 30, eles prometeram pagar a primeira parcela e não cumpriram. Prometeram para o dia 18 e também não cumpriram. E chegou ontem, dia 20, que era o certo que a parceria ontem. Tudo, todo o décimo terceiro. Então, a reivindicação é por causa disso. Vamos ao vivo ao terminal de ônibus lá da Avenida Constantino Nery, onde está o repórter Luiz Rodrigues. Boa tarde, Luiz. A informação que a gente tem aqui é que a greve vai se estender por tempo indeterminado até o pagamento do benefício aos trabalhadores. É isso mesmo? Boa tarde, Mariana. Boa tarde para você que nos acompanha pelo Jornal em Tempo. A greve começou na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde. E quando foi nas primeiras horas de hoje, algumas frotas foram diminuindo até chegar o certo momento que, 2 horas da tarde, 100% das frotas foram paralisadas. Isso tudo por conta das greves dos rodoviários que estão aí tentando demonstrar insatisfação por não ter recebido ainda as duas parcelas que faltam do décimo terceiro. Como você pode ver, Mariana, olha só, o Terminal 1, como os outros terminais aqui da cidade, está vazio. Você pode até passear aqui, porque não tem nem ônibus. E agora muitos passageiros estão procurando uma forma de voltar para casa, porque não tem ônibus. Se não tem ônibus, o que eles podem fazer? Nós podemos ver aqui que muitos estão aqui fora procurando alguma forma de voltar para casa. Muitos aí estão tentando procurar táxi, procurar os motoristas de aplicativos e, entre outras, formas de poder chegar em casa. Como a gente pode perceber também, Mariana, aqui o trânsito totalmente congestionado. Todas as principais avenidas aqui de Manaus estão congestionadas. Nós entramos aí em contato com os órgãos compatíveis e eles informaram que não há acidente, não há nada. É simplesmente todo mundo saindo no mesmo horário, congestionando o trânsito aqui em Manaus. Agora nós vamos ouvir o que disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancy Oliveira, que convocou uma coletiva agora à tarde. Nenhuma das empresas pagaram um centavo. E quando vocês acionaram a justiça? Hoje. Hoje. O vencimento foi ontem do prazo. Até o dia 20, meia-noite era o dia de pagar, não pagaram. Então, hoje mesmo, a direção do sindicato já ajuizou uma ação na justiça pedindo o bloqueio das contas dos empresários e até da prefeitura também, porque a prefeitura é parte do processo. E agora, Mariana, nós recebemos informações de que o prefeito Arthur Neto vai se pronunciar referente a toda essa situação, esse caos que está acontecendo aqui em Manaus. Não é a primeira vez que os rodoviários tentam uma reunião com o prefeito para discutir toda essa situação. A reunião acontecerá hoje ainda por volta das cinco e meia da tarde. Então, qualquer outra notícia, qualquer outra situação, nós entraremos aqui pelos nossos telejornais ou ainda durante a nossa programação para informar a população diante dessa greve dos rodoviários que está acontecendo em Manaus. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Luiz. Ao vivo aí do Terminal 1. Daqui a pouco a gente volta, sim, ao vivo para saber qual é o anúncio do prefeito Arthur Neto em relação a essa greve dos rodoviários. E olha só, piratas atacaram uma lancha a jato que fazia a linha Manaus-Tefé. Foi na última quarta-feira. O caso aconteceu nas proximidades da comunidade Laranjal, no município de Coari. De acordo com o comandante, Diego dos Santos Ramos, os mais de 100 passageiros ficaram assustados ao ouvir o impacto das balsas no casco da embarcação. Ele contou também que ataques do tipo são comuns nessa região do Rio Solimões e que, ao chegar em Tefé, registrou o boletim de ocorrência. No próximo bloco, bandidos invadem a Secretaria Municipal de Infraestrutura e arrombam o caixa eletrônico. Um funcionário foi feito refém. É já, já. Legenda Adriana Zanotto